Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos à nossa primeira aula de programação do ano de 2022? Se a minha voz saiu um pouquinho estranha, não repare. É porque eu comecei o ano de 2022 com o pé direito. Está tendo uma epidemia de gripe aqui na cidade, então eu contraí uma gripe logo nas primeiras semanas do ano. E aí não bastasse a gripe, agora veio o que os médicos adoram chamar de virose. Veio o pacote completo, com dor no corpo, vômito, muita dor abdominal, então eu ainda estou me recuperando disso. Mas a vida e o canal não podem parar. Então, vamos à nossa primeira aula de programação C do ano de 2022. E para começar, tem uma série de comentários atrasados que eu ainda não tive tempo de responder no canal. Então eu vou responder um nessa aula de hoje, e na medida do possível, assim que for dando o tempo, eu vou então respondendo os demais comentários, ok? Vamos então à dúvida do Ricardo Dias. O Ricardo Dias, acompanhando aqui o nosso canal, ele viu a aula 166, 116, corrigindo, do curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Nessa aula 116, eu apresento como encontrar todos os números primos no intervalo de 1 a 500. E aí ele pediu se tem como fazer usando a linguagem C. Então, Ricardo Dias, essa aula é especial para tirar a sua dúvida. Vamos então descobrir aqui como encontrar os números primos no intervalo de 1 a 500, utilizando a linguagem C. Eu vou utilizar aqui a mesma metodologia que eu utilizei lá na aula 116 em Portugal. Eu vou fazer uma pequena função. Essa função vai receber um número e vai dizer se esse número é primo ou não. Como assim? Eu vou retornar 1 se o número for primo, e eu vou retornar 0 se o número não for primo. Fazendo isso, vai facilitar bastante a nossa solução do problema. Então, olha só, o retorno da nossa função vai ser um número inteiro. Eu vou chamar ela de E''. Nós vamos receber aqui um número inteiro. Eu vou chamar de X. E é esse X que a gente quer descobrir se é um número primo ou não. E aí, olha só, nós estamos falando aqui de uma sequência de passos. Primo, cadê o M? Pronto. Nós estamos falando aqui de um algoritmo. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos para resolver um problema. A gente vem batendo nessa tecla desde as primeiras aulas, tanto do curso de C quanto do curso de Algoritmos e Lógica de Programação usando Portugal. Isso significa o quê? Significa que tem várias formas de você resolver o mesmo problema. Ok? Então, se você fez esse problema ou se você pensou uma solução diferente, ah, ela está errada? Não, ela não está errada. Desde que ela produza o mesmo resultado. Ok? E aí, qual a ideia que eu vou usar aqui? Bom, o primeiro passo que a gente precisa pensar é o que é um número primo. Eu só consigo resolver o meu problema se eu souber identificar o que é um número primo com papel e caneta. Então, basicamente, a matemática nos diz que um número é primo quando ele possui apenas dois divisores. Quando ele é divisível pelo 1 e por ele próprio. Nenhum outro número é divisor desse determinado elemento que a gente está verificando. Então, nós temos um número primo. Imagine que esse x aqui é o 50. Eu tenho que varrer todos os números inteiros de 1 a 50 contando seus divisores. Se essa quantidade de divisores foi exatamente 2, ou seja, o 1 e o próprio 50, significa que o 50 é primo. Mas, nesse caso, não é porque o 2 também é um divisor do 50. 50 por 2 dá 25. Então, nós já sabemos que não é. A lógica que eu vou implementar aqui é exatamente essa. Eu vou criar aqui uma variável i para a nossa repetição e uma outra chamada divisores. Essa daqui é extremamente importante que seja inicializada com 0, porque eu vou contar os divisores aqui. Se eu não inicializá-la com 0, pode ser que tenha lixo de memória. E aí, o nosso resultado final vai estar errado. Vamos colocar aqui a nossa repetição com i começando em 1. Então, perceba, eu vou verificar, eu vou buscar divisores a partir do número 1. Então, é por isso que aqui eu não começo em 0. Então, o i começa com 1 e vai até menor ou igual... Opa, 50 foi só o exemplo. Vai até menor ou igual a x com o incremento de 1 em 1. Pronto. Eu já tenho a minha repetição que vai de 1 até x. Agora, eu vou utilizar o valor da variável i. Olha só, o i vale 1. 1 é divisor de x. Aí, o i vai para 2. 2 é divisor de x. 3 é divisor de x. 4 é divisor de x. Toda vez que o resultado for positivo ou for verdadeiro, eu vou contar, eu vou acrescentar 1 na nossa variável divisores. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Olha só, vou colocar aqui o nosso teste. If, como que eu descubro se i é divisor de x? Eu tenho que fazer essa divisão. x por cento i é igual a 0. O que eu estou fazendo aqui? Lembra do nosso operador por cento? Esse operador por cento é o resto da divisão. Eu estou fazendo x dividido por i. Estou pegando o resto da divisão, ou seja, uma divisão inteira. Imagine que o i aqui começa com 1 e o nosso x é 50. 50 dividido por 1 dá resultado 50 e sobra 0. Então, 1 é divisor do x. Esse teste aqui vai ser verdadeiro. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. A nossa variável divisores vai ser incrementada em 1 unidade. Contudo, pode ser que o nosso teste seja falso. E se o nosso teste for falso, eu não vou fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Ok? Olha só, quando terminar a nossa repetição, a nossa variável divisores tem quantos divisores esse número x possui entre o intervalo de 1 até o próprio x. Agora, como que eu descubro se ele é primo? Bom, para x ser primo, divisores tem que ser exatamente igual a 2. Então, eu vou colocar aqui outro teste. E se a nossa variável divisores é exatamente igual a 2, se esse teste for verdadeiro, retorne 1. Por que 1? Porque eu gosto de usar o valor 1 para resultado verdadeiro. Então, se a variável divisores possui exatamente 2, significa que entre 1 e x existe exatamente 2 divisores. Então, o x é um número primo, retorna 1. Se não, retorne 0. E o 0 aqui tem o sentido de falso, ou seja, ele não é um número primo. Nós podemos, inclusive, colocar aqui um comentário. É primo. E aqui, neste caso, não é primo. Pronto. Cadê o tio? Agora, olha só, nós já temos uma função que diz para a gente se um determinado número inteiro é primo ou não. Antes de continuar, vamos testar aqui para ver se o nosso programinha está funcionando, se a nossa função está funcionando certinho. Olha só, eu vou colocar aqui um printf. Eu vou imprimir aqui o retorno da nossa função. Retorno, 2 pontos, por cento d, e vou saltar uma linha. Por que por cento d? Porque a nossa função está retornando o número inteiro, zero ou 1. E aqui, agora, de onde virá o número inteiro que eu vou imprimir aqui? Virá da nossa função. Então, eu vou chamar aqui a minha função é primo. Qual o número que eu vou colocar aqui? Bom, vamos testar primeiro com o número 10. O número 10 é um número par, então a gente já sabe que ele não é um número primo. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou compilar e executar o meu programa. Perfeito, olha só. Retorno, zero. Opa, retorno, zero. Significa que, ao fazer essa contagem aqui, olha só, o 1 é divisor, o 2 é divisor, o 5 é divisor e o próprio 10 é divisor. Então, o número de divisores aqui é maior do que 10. Significa que ele não é um número primo. Agora, e se eu colocar aqui 11? Pronto, nós sabemos que 11 é um número primo. Eu alterei aqui o programa, então eu vou compilar e executar novamente. Retorno igual a 1. Então, o número 11 é um número primo. Perfeito. Nós já garantimos, tudo bem que eu só fiz dois testes, mas ele funcionou para um número que não é primo e ele funcionou para um número que é primo. Agora, vamos então alterar aqui a nossa função bem. O principal objetivo aqui é, nós queremos descobrir os números primos entre 1 e 500, certo? Então, eu vou criar aqui uma outra variável i, pronto. E agora, olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar outra repetição. A gente precisa chamar essa nossa função para todos os números entre 1 e 500. Então, o i começa com 1 e vai até menor ou igual que 500 com o incremento de 1 em 1. Feito isso agora, olha só, eu preciso chamar a nossa função e descobrir se o número que está na variável i é um número primo ou não. Vou subir aqui a tela um pouquinho para ficar melhor. Pronto. Eu vou colocar aqui um if. Lembra, a nossa função retorna 1 se for primo e 0 se não for primo. Então, eu vou chamar aqui a função é primo, passando aqui a nossa variável i que vai variar de 1 a 500 e eu quero verificar se o retorno da função é 1. Se for 1, significa que o número é primo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui esse número que é primo. Eu vou colocar aqui um por cento de uma vírgula, espaço e aqui agora eu vou imprimir o i, que é o número primo que a gente acabou de confirmar. E se o teste for falso? Bom, se o teste for falso, você poderia fazer aqui uma outra impressão, mas aí perceba que você vai misturar o que é primo com o que não é primo. Então, eu não vou fazer nada quando for falso. Eu vou simplesmente deixar em branco. Eu só vou imprimir na tela os números primos. Ok? Feito isso, nós finalizamos o nosso programa. Olha só. Temos uma função que recebe um número, verifica se ele é primo, contando os divisores desse número e retorna 0 ou 1. 0 ele não é primo, 1 ele é primo. Agora, aqui na função main, nós temos uma repetição que vai de 1 até 500, que é o intervalo que a gente quer avaliar. E para cada valor que a variável ia assumir, eu estou chamando a função é primo para verificar se é primo ou não. O 1 é primo, o 2 é primo, o 3 é primo. Vamos ver se está funcionando direitinho. Eu vou aqui executar, compilar e executar o meu programa. Pronto. E aí, nós temos aqui uma série de resultados. Olha só. Começou com o 2. Ah, mas espera aí. O 1 não é primo? Não. O 1 não é primo. Lembra da definição matemática para números primos? Todo número primo é um número que possui apenas dois divisores. O 1 e ele próprio. O 1 não possui dois divisores. O 1 possui apenas um divisor, que é o próprio 1. Então, é por isso que o 1 não é primo. O 2 é primo. O 2 é divisível por 1 e por 2. O 3 também é primo. Ele é divisível por 1 e por 3. O 5, o 7. E aí, se você avaliar todos esses números aqui, até o 499, todos esses números possuem apenas dois divisores. O 1 e o próprio valor. Agora, olha que interessante. Agora que nós fizemos isso, ah, eu não quero mais de 1 até 500. Eu quero de 1 até 1.000. Basta eu vir aqui e trocar o 500 por 1.000. Eu alterei o programa, então eu vou compilar e executar novamente. Pronto. Nós temos agora a lista de números primos no intervalo de 1 a 1.000. E aí, Ricardo Dias, deu para entender direitinho como que é essa transcrição de um algoritmo em Portugal para a linguagem C? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E deixa seu like nessa aula, vai, se você não fez isso ainda. Se inscreva no canal. Essa é a melhor forma de você ficar aí ligado em toda nova aula que for postada aqui. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau.